Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades, valeu? Devido à pandemia da Covid-19, o Flamengo adotou uma postura cautelosa no mercado da bola e resolveu não fazer altos investimentos ao longo da temporada de 2021. No entanto, a diretoria rubro-negra não esconde o desejo de reforçar algumas posições. Em meio a isso, o atacante Kennedy despertou o interesse do mais querido. Após estreitar os laços com o jogador, o clube recebeu o tão esperado ok de Kennedy. Agora, o rubro-negro aguarda o empresário Evandro Ferreira para começar as tratativas junto ao Chelsea, clube no qual Kennedy tem contrato até junho de 2024. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Vale destacar que, recentemente, o Flamengo apresentou o centro de treinamento do ninho do Urubuá Kennedy. Na ocasião, o atacante passaria a utilizar o local para se recuperar de uma lesão no tornozelo. O jogador tem contrato até junho de 2024 com o Chelsea. O que eu sei?